Bom, se eu pudesse definir o ser eu em uma palavra, essa palavra seria revolução. Uma revolução para nós, usuários do sistema, que agora contamos com um programa de excelência na gestão e na integração de processos de execução penal em todo o país. O sistema eletrônico de execução unificado, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça como ferramenta nacional, veio para revolucionar os mecanismos de controle judicial até então carentes de eficácia no âmbito da execução penal. Vocês imaginam que era a conclusão minha, os processos físicos todos os dias, né? Então aqui do meu lado jamais ficaria assim, tão organizadinho, com xícaras e tudo, né? Então a gente tem uma condição de trabalho completamente diferente. Essa nova forma de trabalhar, que deixa de lado a burocracia e se alia à tecnologia, revolucionou a minha rotina como magistrada e a rotina também do cartório. Sem falar no conforto que nos permite a rever processos em outros horários, mesmo no final de semana, com uma logística muito melhor. Sem isso, não sei como é que estaríamos funcionando hoje em dia. Mas ainda tem por escopo prestigiar que as pessoas privadas de liberdade tenham perspectivas claras e objetivas de permanecerem no cárcere o tempo necessário. Esse é um desafio enorme para evitar aquilo que o Supremo Tribunal Federal explicitou na DPF 347, assim denominado Estado de Coisa Inconstitucional. O SEU me entusiasma justamente porque reafirma a dignidade da pessoa presa, porque lança a luz sobre a execução penal, uma área tão esquecida e tão negligenciada ao longo da nossa história. Por isso, como cidadã e como magistrada, eu digo vida longa ao SEU. Legenda Adriana Zanotto